Fala galera, estamos de volta aqui no canal no GTA 5 no online E hoje galera, estou aqui novamente para trazer mais uma corridinha para vocês E galera, é o seguinte, hoje eu tenho aqui a corrida do Game Boy galera É uma estrutura muito grande, mano, bem feita cara, muito bem feita Então vamos fazer uma ride no Game Boy galera, então eu quero ver aquele like aqui embaixo Quero ver vocês fortalecerem no inscrito também Estou aqui com o meu zirão, moleque, deixa eu postar minha graninha Beleza, deu tempo, deixa eu postar uma graninha, deixa eu ver, temos mais uma, duas, três pessoas aqui jogando comigo, molecada Então, eu quero ver aquele like, né, vamos lá então molecada Eu nem sei que carro que estava sendo recomendado, mas eu vou de zirão, né mano Então galerinha, vamos lá, embrasado, vamos lá, eita, eita porra, eita Pega 3, 2, 1 e pima moleque, já vou sair largando na frente dos malucos São duas voltas, certo galera? É, tá bom Então, sem bobeira, já vamos começar aqui ó, no fluxo Eu vi que veio um maluco de Zentorno E o outro de T20, teve um outro lá Eita rapaz, teve um outro que eu nem vi qual carro que ele veio Olha isso mano, que isso Tá ali tal, ai caralho Todo dia tem uma merda Fui olhar o Game Boy ali mano É mentira Já como, já tomei naquele lugarzinho mano, puta vida Cara, caí pra último lugar, boa moleque, eu sou uma beleza mesmo ó Eu sou bem macho Tá aí o Game Boy galera, eita, pega muito bem feito cara, gostei Vamos lá Aqui tem que fazer vauride, ah véi, que isso, me trollou aqui véi Achei de fazer um vauridão, beleza Beleza, beleza moleque, subiu Vamos ver, vamos ver Eita, tem um saltinho aqui Tá, a gente cai aqui pra frente, tranquilo Pimba, uou Ó a trap, ó a trap, ó, 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 ó Moleque, belezura Desceu aqui tranquilo Vamos ver com checkpoints São 24 checkpoints galera Vamos lá então Game Boy Wallride Eita porra bicho Vamos lá, vamos lá Que que é o que esse maluco veio? Primeiro louca o karsio moleque Ele veio com um carro, mano, ele veio com um esportivo eu acho Aqui tem coragem Que isso fi Nossa, ele veio com um dos carro fodido mano Ai, eu acho que eu fiz merda aqui né Ai, boa Ele que eu recuperei moleque, recuperei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Subindo aqui tranquilo Nossa moleque, olha o tamanho do tubo, o tubo grandão cara Vamos lá, vamos lá, gostando, tô gostando Tô gostando Eita, pega, vamos lá Ó, desceu aqui Ai, mano, que isso Olha a trap, olha Opa Deu certo moleque, deu certo Ainda bem Mas, ah, velho, que isso Olha essas traps, velho Tá de sacanagem comigo, né fi Tá de sacanagem Ó, mano, ó É pra gente fazer o teto ride aqui, mano Boa Boa fi, ó Desceu aqui, ó Ah moleque, aqui não me pega nas traps não, fi Não me pega aqui não Bora, pimba Uou Uou, nossa Nossa, fi Se fodeu Nossa, galera É sério, mano Ah, ainda bem que o checkpoint Tinha um checkpoint antes, fi Olha ali, a galera saindo trollada Caraca, viado Nossa, mano Porra Porra é o cu da cachorra Maluco O criador deixou a gente como agora? Cheio das traps, velho Beleza, vamos lá, vamos lá Tranquilo Galera, o Game Boy tá ali do lado, certo? Vocês conseguiram ver um pouquinho? Eu vou tentar botar a câmera aqui melhor pra vocês verem Que tá bem feito o Game Boy, cara Olha só Vamos lá Vou fazer essa curva aqui, ó E ele tá logo ali na frente Olha, ó Aí tá o Game Boy, ó Caraca, tá muito bem feito, galera Olha aí, muito legal Pimba, foi assim que eu me fudi, velho Foi assim que eu caí fora da plataforma aqui, moleque, ó Ó o Game Boy, ó Ah, moleque Muito legal, cara Muito bem feito a estrutura O criador é o Vintage099 Eu ainda olhei quem é o criador, moleque Tô bem até, hein Tô bem Vamos lá, vamos lá No fluxo, galera Em primeirão aqui, tranquilo Pimba, beleza Partiu Ai, cara Ih Eita, rapaz Moleque Bati em cima no teto aí Como? Quase que fui pra casa do capeta Bora, moleque Bora, agora é o Tubão Agora é o Tubão Agora já tô ligado nas traps que tem Sem bobeira, moleque E vamos Pimba, pimba, pimba Vamos subir aí, filho Vamos subir Deixa eu meter um Teturide aqui Beleza Beleza No fluxo Hum, mas não consegue, né Moisés Eita, rapaz E tem um Teturide aqui, galera Ó Boa Ai, não acredito Nossa, como eu fui cavalo Nossa, mano Moleque, perdi minha melhor colocação Olha que cavalo, cara Eu sou um imbecil, mano Beleza, filho Beleza Eita, o cara tá Compatinante aqui Já passei dele, filho Já passei dele aqui Não tem, não tem Pimba Ai, 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 ai Ajeito do carro Beleza, moleque Eita, porra Moleque Bagulho frenético Que esses tubos, cara O criador fez por querer Essa merda, cara Não é possível Opa, freou Que tem a trap, né, mano Agora eu tô ligado Que tem a trap Ah, não dá aquele jeito Bora, filho Bora Eita, rapaz Galera Primeirão, será Eita, rapaz Eita, moleque Primeirão, tranquilo Aqui, ó, velho Eita, com estilo Eita, rapaz O cara tava como? No meu popote, maluco Então, galera, olha só O Game Boy Wallride do Game Boy Não sei onde que a gente fez Wallride Será que a gente fez Wallride? Não lembro, cara Acho que não fiz nenhum Wallride, não, galera Mas Tá aí a estrutura do Game Boy Muito bem feita, galera Gostei bastante Então eu quero ver aquele like Se inscrevam no canal, galera E até a próxima Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau